Baixando essa bola para o Rodrigo Mendes, Adriano já pediu, hein? E ele recebeu pela direita, em boa condição, dentro da área, limpou o lance e chutou! GOOOOOOOL! Bingo! Adriano, o garoto de 17 anos, entrou no jogo e no primeiro lance empata a partida no Morumbi! Que estrela, que sorte, que talento deste menino! Uma finta, tranquilidade, um chute no canto, Rogério Sere parado! Tudo igual no Morumbi! Petkovic, bom toque no meio, Adriano, ficou cara a cara, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Adriano! Contra-ataque veloz, assistência de Petkovic! Escanteio para o Flamengo, lê na cobrança, na pequena área! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Adriano! Segundo dele no jogo! Fez o lançamento, chegou, tentou o Bruno Carvalho de pé direito, colocou o Reinaldo para bater! GOOOOOOOL! Explodir o torcedor do Flamengo em todo o Brasil! Olha a jogada do Bruno, com o pé direito ele colocou para a área! Aí ele ajeita! Foi para o chão, de pé esquerdo girou, bateu, fuzilou o João Carlos! Mais um do Adriano na Copa João Avelange! E mais uma vez com o estilo, trabalhou bonito! Vamos ver novamente, foi um lance que ele foi mais na bola, claro que a pé, olha aí! Vem o time do Flamengo, olha a bola para o Adriano! GOOOOOOOL! A festa da torcida do Flamengo no Maracanã em todo o Brasil! Na roubada, o passe do Petkovic na medida para o Adriano chegar batendo com o pé esquerdo no canto do Arlec, nada pôde fazer! Tudo igual no Maracanã! Aos 32 minutos do primeiro pente... O Edilson, esse jogador não sabe quando um time é montado assim com uma expectativa muito grande de ser um timão! Qualquer coisinha que sai mais ou menos errada, avança uma torcida e agora um gol! E acabou respondendo do jeito que o jogador tem que responder, olha! Na jogada, o cruzamento, subiu bem o Adriano! Ganhou do preto e mandou no canto esquerdo do Pitarelli! Adriano! Camisa 29! Ele marca o quinto gol dele e é artilheiro do Flamengo no campeonato! Flamengo 1, Santos 0! Percebeu, olha aí, pode ser agora! GOOOOOOOL! Confirma a vitória, Adriano! Foi Adriano quem acabou dando sorte, aproveitando a sobra da jogada de Petkovic, bateu cruzado e marcou 1 a 0 para o Flamengo! Esse Maurinho ajeitou, botou na frente! Está ali o Rocha! Edilson, devolução para o Rocha, está na área, bateu cruzado! BOOOOOOOL! O ZERO! O Rocha, o Plasman! É, você viu o Vasco mais posicionado à frente, na resposta o Flamengo veio com muita liberdade, olha o toque, hein? Toquezinho colocou lá em condições. O cruzamento, quer dizer, um lance muito rápido, o Flamengo faz 2 a 0. É claro que tem muito jogo pela frente, enquanto você revê o lance. E o Reinaldo está em campo, bola para o Adriano, pintou um empate! GOOOOOOOL! Adriano empata para o Flamengo! Em Teresina, o River recebe o Flamengo, Adriano faz 1 a 0. É, está aí o Emerson, deixou na direita o cruzamento para o Adriano! Aos súditos rubro-negros, eis o Imperador! O levantamento do Léo Moura, cabeçada para baixo do Adriano! Não deu para o goleiro Vinícius! 2 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense! 0 a 0, Juliano tentou o toque no meio. Sobre do Flamengo, tem lançamento para o Adriano, condição legal! Olha o gol do Flamengo, Adriano, cara a cara, bateu por cima! GOOOOOOOL! O Imperador dominou com calma, olhou o goleiro do Inter e tocou por cima! 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional! Adriano! Carlos Eduardo Lino! Um lance muito rápido para a gente olhar com calma, mas de claro posicionamento legal para o Adriano, que sai um pouco antes da linha de zaga, consegue ter posicionamento adequado! Sobrança aqui no Maracanã, Adriano, falta perigosa a favor do Flamengo! Partiu o Adriano, bateu colocado! GOOOOOOOL! O placar eletrônico vibra, Adriano! 3 para o Flamengo, 0 para o Internacional! No que pode ter sido o último lance do primeiro tempo, Carlos Eduardo Lino! Esse lance só precisa treinar, porque já faz parte do repertório do Adriano, o adversário sabe o que ele pode fazer! Partiu o Adriano, é pênalti para o Flamengo, Adriano bateu! GOOOOOOOL! O Flamengo sobre o Internacional aqui no Maracanã! 4 para o Flamengo, 0 para o Internacional! Terceiro gol de Adriano, bateu com categoria deslocando o Lauro! 4 a 0 Flamengo, Carlos Eduardo Lino! Ativa no Morumbi, preparado o Adriano! Vai para a cobrança, bateu firme! GOOOOOOOL! Adriano! A marca de 21 minutos bateu firme no canto! Fora do alcance do goleiro Dênis, que foi no lado certo! E o Adriano não comemorou de forma entusiasmada! Partiu o Adriano, pé esquerdo na bola, para o GOOOOOOOL! Adriano! Continui batendo o pênalti, perfeita a cobrança, bem no canto esquerdo! Marcos partiu para o direito, bola para o fundo do gol! Defesa do Botafogo se posicionando, bola cobrada, Adriano de cabeça, gol! Faz a festa da maior torcida do Brasil! Ele subiu sozinho, hein? Absolutamente à vontade, veja só sem marcação! Tocou no canto de cabeça, o Castilho foi nela, mas não conseguiu espalmar! Está empatado o Clássico no Maracanã, Adriano, o Imperador... Vai perdendo uma, atravessa uma segunda posição do Flamengo! Aí o Adriano vai tentar, daí Adriano... GOOOOOOOL! Melhor estilo! Um chute que parece improvável! A bola próxima do corpo! Sai com o efeito! Praticamente no contrapé do Felipe, que deu um passo... Um passo para o lado... Adriano, autorizado, bateu! GOOOOOOOL! Adriano de pênalti! No meio do gol! O Arden saiu, saiu muito, mas escolheu um canto e ficou reconformado! Então, pega o rebote Cleberson, houve o desvio, sobrou no Adriano, posição legal! GOOOOOOOL! A bola sobra para ele! Ajeitou para o pé esquerdo, bateu firme e para o fundo do gol! Adriano, camisa 10! Abre o placar, o time do Flamengo! São 13 minutos agora do segundo tempo, o Adriano! Paulo e Havaí, jogo no Morumbi! Olha o Adriano, dominou, driblou, limpou, chutou, golaço! GOOOOOOOL! Brasil! Passe do Petkovic! Ele dominou, ajeitou, limpou para a canhota famosa, que já fez várias vítimas no futebol! Adriano! Veja por outro ângulo! O gol de Adriano para o Flamengo, Flamengo 1, esporte 0! Carlos Eduardo Nino! Que golaço do Adriano! Como faz bem a seleção brasileira para ele! Ele já falou essa semana, está feliz! Treinou com felicidade e começa com uma felicidade extrema! O lado esquerdo da defesa do esporte se confunde! Carlos Eduardo Nino! Na bola o Leonardo Moura, a bola chegando na área, cabeçada e gol! O artilheiro do Campeonato Brasileiro marca o décimo segundo gol dele! E o terceiro gol do Flamengo no Maracanã! A Adriano tanto tentou que fez mais um! Agora de cabeça, faz a festa maior torcida do Brasil! O Flamengo tem a chance de puxar o contra-ataque, vem o Ayrton, Adriano, Petkovic, na frente o Pet para o Adriano, que bola! Adriano por cima, que golaço! Gol! Esse milimétrico de Petkovic, vale a pena ver de novo! Pet para o Adriano e o Imperador encobriu! Que golaço! Flamengo 2! Curitiba 0! E a torcida do Flamengo canta no Maracanã, o Imperador voltou! Vamos, vamos! Vamos! O Adriano partiu pelo meio, a bola é para ele! Olha o Imperador, dominou o Adriano, pintou dentro da área, chupou, cruzado, gol! A torcida do Brasil, os súditos batem palma para o Imperador! Que jogada, a finta e o chute cruzado! Zé Roberto, mérito total no lance, recuperou a bola e tocou para o Adriano, que definiu! Chega a 14 gols no campeonato brasileiro! Se iguala ao Diego Tardelli e ao Zonas, é um dos artilheiros do Brasileirão, Adriano Veja de novo! Leonardo Moura, Béderson está livre pelo lado esquerdo, a bola para o Adriano, a condição é legal! Dominou-se o gol, do Imperador! Adriano, o segundo dele, o segundo do Flamengo! Flamengo 2, Fluminense 0! O passe foi do Leonardo Moura, Adriano entrou sozinho, a defesa do Fluminense parou! Aliás, o passe preciso, né, para o Adriano? 2 a 0 para o Flamengo, PC! Um somente precioso do Leonardo Moura, Adriano com condições legais, domina muito bem a bola! O Adriano bonito, temos poucas faltas no jogo, hein? E o Adriano ganhou no corpo, entrou na área o Imperador, lá vem ele, foi para cima, passou no meio de dois, Adriano bateu a gol! Passando por cima, veja aí, passou pelo Wellington, levou, o Juninho tentou acompanhar! De repente o Adriano passou no meio dos dois, no bate e rebate, o Imperador conferiu! O Flamengo está na frente, Adriano, o Imperador rubro-negro, Flamengo 1, Botafogo 0, PC! O jogo, Guilherme, esse é o gol da jogada individual! O Léo Moura que estava pedindo, Adriano está levantando o braço lá no meio, vem cruzamento, é para ele, subiu, desviou! Gol! Estava levantando o braço lá na área, cruzamento veio preciso, Adriano ganhou no alto, jogou no contrapé do goleiro, o Flamengo abre o placar no Maracanã, Adriano 1 a 0! O Léo Moura, Fierro continua na ponta direita, vem o Leonardo Moura, rola para o Fierro, Fierro domina, Adriano levantou o braço pedido, levantou para o Adriano! Gol! E o Léo Moura para o Fierro, daí para o Imperador! Décimo oitavo de Adriano no Campeonato Brasileiro, o danseiro do Flamengo! Fez o toque para o Zé Roberto, o Adriano está no meio da área, esperando o cruzamento, a bola é para ele! Gol! Do Flamengo! Adriano! Quatro autorizou, vai Adriano para a bola, canhotinha! Gol! A febrança do pênalti, que ele sofreu, bateu, de perna à esquerda, chapa na bola, goleiro para um lado, bola para o outro, Flamengo larga na frente, um para o Flamengo, zero para o americano! Diminuiu o Flamengo, Adriano vai encher o pé, pé esquerdo, bateu no canto! Gol! É do Flamengo! Adriano diminui para o Flamengo também, cobrança de pênalti! Para o Wagner Love, condição legal, Wagner Love vai para cima da marcação, passou bonito, toque na frente, é bom, olha o gol pintando, Adriano! Gol! É do Flamengo! Adriano, Adriano com a número 10! O Flamengo vira o jogo no Maracanã! Quatro para o Flamengo, três para o Fluminense! E olha o Adriano, condição legal do Adriano, entrou sozinho para fazer o quinto gol, para fazer o quinto gol, Adriano! É do Flamengo! Adriano de novo faz o terceiro gol dele no Clássico! O quinto do Flamengo aqui no Maracanã! Virado espetacular do Flamengo, cinco para o Flamengo, três para o Fluminense! Foi na gavetória do Flamengo para o empate, Adriano! Gol! Adriano de cabeça, empata o jogo! Cruzamento do Juan! Subiu o Adriano! O goleiro estava um pouco adiantado, até por cobertura, digamos assim! Com muita velocidade, com talento, faz o lançamento para o imperador! Adriano, olha o gol! Tocou o Adriano! Gol! É do Flamengo! Adriano! Completando com oportunismo uma linda jogada de Léo Moura! Autoriza o árbitro, lá vai o imperador, ele colocou, é gol! Gol! Gol do Flamengo! O imperador voltou! O Adriano cobrando o pênalti no cantinho e manda ali a sua mensagem! Normal ali pelo lado direito, a recuperação de bola do Toró, Williams, do Wagner Love, botou na frente, a jogada pelo lado direito! Olha o Flamengo chegando, vem o cruzamento rasteiro, a sobre o gol! Gol! Pelo lado direito, a defesa do Botafogo deixou o Cleberson livre, livre! O goleiro Jefferson ainda tocou na bola, mas o Adriano chegou dividindo, chegou para tocar para o fundo da rede e empatar o clássico no estádio Olímpico João Avelange! André Lofredo! Adriano, bem no momento da parada técnica, jogando ali, fazendo a função. Quase 48, veio o cruzamento na área, a bola foi passando, o toque de cabeça e o gol! Último lance do Flamengo, praticamente, a bola veio levantada, Jefferson foi encoberto e não conseguiu tirar o toque de cabeça do Adriano. O Flamengo empata a partida de uma maneira milagrosa no finalzinho do jogo, Lofredo! É o Botafogo provando do seu próprio veneno, a bola é... É pressão do Flamengo, o Flamengo buscando o gol de empate, aí o Léo botou na direita, fez o cruzamento, olha a chance do gol, Adriano! GOOOOOOOL! Ó, Avelange, depois da bela jogada do Léo Moura, o goleiro Rodolfo ficou no primeiro pau, a bola passou por todo mundo e o Adriano cabeceou, o goleiro ainda defendeu, mas já dentro do gol. Tudo igual, um para o Flamengo, um para o Tigres, é o nono gol do Adriano no campeonato Lofredo. Depois de tentar com o Williams, principalmente, e uma vez com o David até, chegou ao fundo, quem deveria chegar ao fundo pelo lado direito. A mudança no esquema, com o Williams passando para o lado esquerdo, o Silvio está jogando. Olha a chance do Flamengo agora com o Vinícius Pacheco, é só fazer, tocou o Adriano! GOOOOOOOL! Bem feita pelo time do Flamengo, é um ponto forte essa saída do Flamengo e o toque sem egoísmo. O toque de espírito coletivo, depois de escapar da marcação, o Vinícius Pacheco limpou a jogada, passou pelo Paulo César e o Adriano... Ativa para a torcida do Flamengo, partiu o Adriano, bateu o pênalti, Adriano! GOOOOOOOL! Batendo o pênalti com muita categoria, Adriano, empata o jogo, deslocou o Roberto, Roberto... Concentração de Adriano, o goleiro do Corinthians se agita, Adriano, pé esquerdo na bola, para o GOOOOOOOL! Bateu firme, deslocou o goleiro, toca no canto direito, para o fundo do gol! GOOOOOOOL! O Flamengo levou vantagem, Cleberson, tem cruzamento na direção do Imperador, Adriano de cabeça! GOOOOOOOL! Adriano, primeiro gol do Flamengo, cruzamento veio na cabeça do Imperador, a cabeçada abaixo, no canto do goleiro Miguel Pinto, Adriano faz o primeiro! O Flamengo consegue o seu gol no primeiro tempo com o Imperador, Adriano, 1 para o Flamengo, 2 para a Universidade de Chile... Wagner Love, o Flamengo ainda acredita, Pekovic, do Adriano, faz o toque na direção do Léo Moura, ganhou de calcanhar, faz Adriano! GOOOOOOOL! 2 para o Flamengo, Adriano, Leto Carmona! De novo para esfriar a torcida, o estádio novamente fica em silêncio, gol novamente no momento chave do jogo, até porque a Universidade de Chile, apesar do gol, está nervoso na partida, não está tranquilo, não está tão sereno como o Maracanã, o jogo é muito mais difícil, o Flamengo está no jogo de novo! Grande toque de Léo Moura, Adriano, Flamengo na frente, 33, 33 no segundo tempo! Grande toque de Léo Moura, Adriano, Flamengo na frente, Fiquinho, Alex Strande, Horło, 3 para o Flamengo, brasileiro do Flamengo na Rádio, 3 para o Flamengo e na frente, 3 para o Flamengo do Flamengo, 3 para o Flamengo o Flamengo!